Outra coisa, eu te confesso que não é fácil lidar com isso, mas, porém, a gente segue a vida. Como é que tá? Tá doendo muito? Tá dolorida. Dolorida dessa. Dá uma olhada aqui. Nossa. Vai ter uma generosa pontinha aqui. Doeu? Tá com medo? Tá tranquilo que eu vou devagarzinho aqui, tá? Doeu? Tá bem. Cortar com muita cautela. Unha de uma grávida, tá, gente? Então, eu tô indo aqui muito bem, delicadamente, pra ela não sentir dor, porque ela já vai sentir muita dor mais tarde. Mais tarde que eu digo daqui uns meses, né? Porque agora que ela tá com dois meses. Tudo bem? Tá? Tudo bem? Vamos ver o que tem aqui. Já tá bem agarradinho. Não vou puxar não, senão vai quebrar. Vamos tentar cortar mais. Tá doendo? Não. Saiu. Bom, esse já nasceu, né? Doeu? Não foi suportado. Um pouquinho, né? Impossível não doer. Então, o que aconteceu? Geralmente, corte incorreto, né? Uhum. Nunca pode cortar assim, tá? O cantinho. Aí, as pessoas comentam, ah, mas você corta. A gente corta porque a gente tira até o final. A gente tira até onde a gente sabe que tem que tirar. Entendeu? Mas, em casa, não se deve cortar a unha no lado, na lateral. Dói aqui, sim. E aí, eu deixo. 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 .